Cai a tarde e os girassóis se curvam Inauguram uma nova estrada em mim Sem destino e também sem julgamento Sem fronteiras nem tratado Sem estado ou poder Não há testemunhas se o caminho é livre Somos poucos, quase um par Do mesmo bando a descobrir Sobre si poucos mistérios Sobre o mundo nada sério Cai a tarde e acende estrelas Para acompanhar Nosso brinde é um eclipse Duas luas brilham simples Num caminho natural Onde é o coração que chama A razão para um passeio Dar uma volta de carona E não voltar Sobre si poucos mistérios Sobre o mundo nada sério Cai a tarde e acende estrelas Para acompanhar Para acompanhar Nosso brinde é o eclipse Nosso brinde é o eclipse A razão para um ano A razão para um passeio